Música É isso aí na São Rubro Negra A gente já começa com a festa da Celefla Ontem o Flamengo dominou os melhores do Brasileirão Não foi a festa da CBF, foi a festa do Flamengo E você que está chegando agora, já colhe esse dedo no like Ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos Se você ainda não é inscrito, nesse botão vermelho aqui embaixo você se inscreve E não vai perder nenhuma informação do nosso Mengão E esse vídeo está recheado Assiste até o final para você não perder nenhum detalhe A gente já fala aqui os melhores do Brasileirão O Flamengo com 10, 9 jogadores E mais o técnico Jorge Jesus Ali estão o goleiro Santos do Atlético Paranaense Rafinha do Flamengo Rodrigo Caio do Flamengo Pablo Mari do Flamengo Felipe Luiz do Flamengo Gerson do Flamengo Bruno Guimarães do Atlético Paranaense Arrascaeta, Everton Ribeiro Bruno Henrique, Gabigol e Jorge Jesus O melhor técnico do Brasileirão Com apenas 5 meses de trabalho E o segundo melhor foi o Jorge Sampaoli Os técnicos brasileiros vão ter trabalho Para descobrir a pólvora Se reinventar para o futebol Senão vai realmente ficar difícil E aplausos aí para o Jorge Jesus Que já começou o planejamento do Flamengo A gente vai trazer aqui todas as informações O Flamengo recebeu proposta Para levar a pré-temporada Para a Europa E aí você vai ficar sabendo de tudo aqui O craque da galera é Everton Ribeiro O Flamengo com o maior público Os maiores públicos da temporada As maiores bilheterias da temporada Esse é o Mengão Ainda teve o gol mais bonito Do Campeonato Brasileiro De Arrascaeta de Bike De bicicleta Olha aqui O Flamengo tem muitas ofertas Para levar a pré-temporada para a Europa Tem oferta também de Orlando Lá nos Estados Unidos E nada tem a ver com a Florida Cup É apenas uma pré-temporada nos Estados Unidos Com um amistoso em Orlando Existem também propostas Para fazer a pré-temporada na China E uma Que eu acho que é essa que vai acontecer Uma boa proposta Para o Flamengo realizar a pré-temporada Em Portugal Em terras lusitanas E o próprio Jorge Jesus Já indicou para os dirigentes do Flamengo A sua preferência É claro A Santa Terrinha Lá em Portugal Ele que vai passar o Natal Com a família depois aí desse Mundial O planejamento Que já começou Ele já pediu alguns jogadores Para a diretoria do Flamengo Nós vamos falar aqui Mas em relação a pré-temporada Esses três lugares aí Estão na mira No radar aí Do Flamengo Estados Unidos China Ou Portugal E aí Você Qual a sua preferência? Quer que o Flamengo vá para onde? Lá em Portugal já tem O carinho dos portugueses Os rubro-negros Que lá residem O Canal 11 Que transmite aí Vários jogos do Flamengo No Brasileirão E seria uma boa aí O Flamengo fazer Realizar essa pré-temporada lá O Jorge Jesus Está indicando também Que o Flamengo Deverá começar O Campeonato Carioca A Taça Guanabara Com o Sub-20 Isso porque Ele não abre mão De 30 dias de férias Então Jorge Jesus Que vai realizar aí A pré-temporada Durante esse mês De janeiro E o Campeonato Carioca A Taça Guanabara Já começa no dia 22 de janeiro Então O Flamengo deve ir aí Com O Sub-20 Para a Taça Guanabara Olha aqui O atacante Bruno Henrique No Flamengo Até o momento São 60 jogos Fora o Mundial Até agora 60 jogos 34 gols 14 assistências Apelidado como Rei dos Clássicos Ele foi eleito O craque Da Libertadores Foi eleito O craque Do Campeonato Brasileiro E falou que Por ele Faria um contrato Vitalício com o Flamengo Vamos ouvir O que eu queria Só de você Contrato vitalício Teve dentro de mim Flamengo Antíquio Decepcional Com a estrutura Muito grande Ter um carinho Pelo Flamengo Então Por mim Eu fazia um contrato Vitalício Ele que custou 23 milhões de reais Para os cofres Rubro-negros Agora O último que falou Em contrato Vitalício Foi parar lá No mundo árabe Ah Bruno Henrique Eu queria que você Realmente ficasse Aí Encerrasse a carreira No Flamengo Para virar cada vez mais Ídolo Contrato vitalício Já O Flamengo Tem interesse Na contratação Do atacante Thiago De 18 anos Do Náutico Eu sinceramente Não conheço Se alguém conhece Esse atacante Do Timbu Coloca aqui Nos comentários O Náutico Só libera Por 3 milhões De euros É uma grana Garoto deve ser bom de bola Para valer Isso tudo E o Flamengo Claro Pensa em qualificar Ainda mais a sua base É o futuro E o Flamengo Realiza Um excelente trabalho De base Então Thiago Que tem 18 anos Atua pela ponta direita Fez 5 gols Na Série C E tem 8 gols Ao todo Na temporada Flamengo e Everton Ribeiro Deve acertar A renovação de contrato Na próxima Quarta-feira Isso porque O jogador Ontem Na festa Na premiação Já falou Está tudo Muito bem encaminhado Ele quer ficar Apesar das propostas Que recebeu E a sua família Também Quer a continuidade No Flamengo Vamos ouvir o Everton Você tem um contrato Até 2021 A gente já começa A ver algumas notícias Sobre uma eventual Renovação Até 2023 O que você pode falar Para a gente O que diz respeito Com o seu interesse Em permanecer no Flamengo Para ter um contrato Essa renovação 2 milhões E 300 mil reais O Caxima Começou a cantar Fica Gabigol Fica Gabigol O próprio Caio No programa do Galvão Bueno Do Sport TV Ele deu uma dica Construtiva Para o Gabigol Ele falou Gabigol Se você realmente For sair do Flamengo Que seja para um Grande clube europeu Não saia do Flamengo Para qualquer clube Que esse clube Respeite aí As suas características Você aqui Gabigol Já é ídolo Você faz a alegria Das crianças Então Pensa direitinho O Gabigol Deu uma risada E desconversou Sobre o futuro O próprio Marcos Braz Falou ontem O Flamengo quer O Gabigol Quer Então Vamos fazer De tudo Para que depois Do Mundial A gente possa Resolver essa situação Junto a Inter De Milão Gabigol Falou o seguinte O meu futuro Depende da Inter De Milão Do Flamengo De mim Da minha namorada Eeey Gabigol Podia falar logo Antes do Mundial Mas ele vai deixar Realmente Para falar Depois do Mundial E o Flamengo Segue em busca De um atacante Pedido do Jorge Jesus Nesse ano Vocês lembram No meio do ano O Jorge Jesus Queria um atacante Só que o Flamengo Trouxe nove jogadores Para o time titular E não conseguiu Trazer esse atacante Em 2020 Será diferente O Flamengo Que vai qualificar Ainda mais O seu elenco E o nome Que aparece Na mesa Dos dirigentes É do atacante É do atacante Ex-fluminense E que está Na Fiorentina A negociação Independe Da renovação De contrato De Gabigol Isso porque O Flamengo Tentou contratar O Pedro No meio do ano Mas o Mário Mário Bittencourt Presidente Recém chegado O Fluminense Embarreirou Essa negociação Por se tratar De um rival O Flamengo Chegou a oferecer Doze milhões De euros Por setenta por cento Dos direitos Do Pedro E aí O Fluminense Vendeu por onze Vendeu um milhão A menos Para a Fiorentina O time lá Da Itália Ele não deu certo Lá ainda E o próprio Marcos Braz Foi perguntado Desconversou O Landim Falou que o Pedro É um grande jogador E que o Flamengo Sempre busca Grandes jogadores Então a real situação Do Pedro É essa O Fluminense Vendeu por onze milhões Cinquenta milhões De reais E duzentos mil E ficou ainda Com vinte por cento Numa possível Venda futura Mas o que o Flamengo Quer fazer Em relação ao Pedro Quer tentar trazer ele Por empréstimo Até o final De dois mil e vinte Arcando apenas Com o seu salário É parecido Com o que o Flamengo Fez com a Inter De Milão Quando trouxe O Gabriel Barbosa O Gabigol Torcedor Com toda a sinceridade Do mundo E aí O que você acha Dessa possível Contratação Do Pedro O Pedro Tem vaga Ali no ataque Do Flamengo Caso o Gabigol Fique E se o Gabigol Não ficar O Pedro Seria esse Substituto Altura Ou existe Ou existe algum Outro centroavante Que te faça Escolher No lugar Do Pedro Já deixa aí Nos comentários Para a gente manter Um termômetro No meu próximo Vídeo de hoje Eu vou trazer aqui Uma informação Muito especial Sobre o elenco Do Flamengo Tempo de contrato De cada jogador Idade também Porque Como o Flamengo Está no mercado Atento para Contratações O Flamengo Também olha Para o seu próprio Elenco Para renovações E o nome De Willi Arão Também aparece Everton Ribeiro Willi Arão Reinei Que acabou de renovar Então eu vou trazer Essa informação Muito importante No próximo vídeo Um abraço a todos Saudações de Brunegas Isso aqui É Rafa Mello